A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, estamos iniciando mais um programa O Navegador. Navegando com saúde e educação. E hoje eu vou bater um papo com o meu amigo, oftalmologista Dr. Rafael Icê Gomes. Em dois minutinhos eu volto para esse bate-papo que com certeza vai ser uma delícia. Até já. A clínica Ânime, unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Ânime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht-Schurman e Dr. Amaitê Dilis Vassen-Schurman. A Ânime tornou-se referência. Atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Ânime. Qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatã, é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa, sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti. Telefone 99969-7292 e 3222-0505. Bom, pessoal, estamos de volta. Agora sim, doutor Rafael e Cé Gomes. Tudo bem, meu querido Rafael? Tudo bom, Rafael. Estamos aí. Grande prazer tê-lo no programa mais uma vez, né? Prazer é meu. Sempre é muito bom. Falar de saúde e prevenção sempre é muito interessante. Correria muito? Bastante, né? Nós estamos lá com a obra do hospital. Ah, pois então. Essa é uma novidade maravilhosa, né? Isso, vamos ver. Capacidade de... Vocês vão ter quanto? 14, 15 profissionais? Vão ser... Na verdade, nós estamos hoje em 7 profissionais, né? Atendendo lá na clínica, mas o hospital teria capacidade pra 15 consultórios, né? Então, já esperando novos colegas que no futuro chegarão pra gente ir absorvendo. Mas já estão em negociação pra esses profissionais virem ou não? Não, não. Ainda não. Estão sem pressa. É, estamos terminando a obra, já que a gente ia fazer esse investimento, resolvemos fazer uma coisa maior, porque a ideia é que seja um hospital só de olhos, que tenha tudo que a gente tem pra oferecer hoje de tecnologia e de cirurgia, enfim, pros pacientes em relação à parte ocular, né? Então, tem todo um preparo pra... Nesse primeiro momento não vai funcionar essa parte de internação, né? E nem emergência 24 horas, talvez ainda não, mas a gente já tá se preparando. Então, já são 15 consultórios, já tem essa parte toda reservada pra internamento e tal. Isso que eu ia falar, a estrutura já está preparada pra isso. Isso, sim. Quer dizer, vai depois, a partir do momento que você inaugura, vai fazer a parte de consulta e pequenas cirurgias? Sim, sim. Tudo que a gente já faz hoje aqui em Lages, que é praticamente tudo relacionado à oftalmologia, a gente já consegue fazer aqui em Lages, já temos especialistas em todas as sub-áreas da oftalmologia. Tudo isso já vai ser feito lá no hospital. Mas tem uma estrutura, se a gente quiser aumentar e daí ter a opção de internamento, fazer o hospital funcionar 24 horas e que isso a gente ainda nesse primeiro momento não vai fazer funcionar porque tem poucas pessoas ainda, né? Trabalhando. Mas a tendência, a gente espera que seja crescer e evoluir pra isso. Claro, sem dúvida vai crescer. E aquela história, você nunca sabe, principalmente um empreendimento novo como esse, né? Você tem, mas imagina que vai acontecer assim. Não tem ideia. Você só vai saber na hora que estiver lá dentro trabalhando. Se não, agora precisamos adequar isso, isso, isso. Agora podemos expandir pra isso. Quanto outras pessoas vamos necessitar? Quantos profissionais, seja na área médica, seja na área da enfermagem. Aí você vai... Quanto você pode dimensionar isso para as pessoas? E é uma estrutura muito grande que acaba se tornando muito cara. Então necessita de um volume de pacientes que hoje, talvez por não existir nada nesse estilo aqui em Lages, né? Só temos hospitais gerais. Fica difícil da gente dimensionar e ver quanto tempo vai levar pra chegar nisso. A gente já montou a estrutura pensando nisso. Se caso lá na frente a gente decida, sei lá, aumentar o número de consultórios, temos espaço pra isso, né? E enfim, e aí a estrutura tá lá montada. São cinco andares de 600 metros. Nossa, é uma maravilha. São três mil metros. Eu tenho espaço quase que diariamente lá. E tá indo ou não, tá indo ou não crescendo, né? Evolução incrível. Agora já estão na parte interna, né? Exato. Acabamento. Agora por fora ali só falta terminar as calçadas, jardinagem, essa parte e por dentro a gente já tá o primeiro andar, tá? Primeiro e segundo andar estão praticamente prontos, né? Falta os outros andares só pra gente ir terminando. Acredito aí que na metade do segundo semestre a gente já consiga inovar. Logo, logo. Vai ser rapidinho, né? Nós com certeza vamos estar lá gravando, fazendo um programa, a inauguração desta maravilha. E Deus quer, pode ter certeza. Eu sempre digo, Deus nada faz pra nos atrapalhar. Sabe quem faz? É nós. Nós mesmo. Nós nos atrapalhamos. Mas falando, meu querido Rafael, falando em tecnologia, novidades nesta área, o que você tem pra nos falar em termos de novidades? A oftalmologia é muito tecnológico, né? É uma especialidade que usa em quase tudo, pra não dizer tudo, que a gente faz, utiliza algum tipo de equipamento. E a tecnologia nos acrescenta muito, né? Todos os dias tem equipamentos novos sendo lançados e tecnologias e pesquisas. Então, a oftalmologia é uma área em franca expansão, né? Como toda medicina, mas a oftalmologia em especial usa muitos equipamentos, né? E conforme a tecnologia vem pra nos ajudar, cada vez mais as cirurgias ficam mais precisas, mais seguras. Técnicas cirúrgicas e tal. Isso. Então, isso aí só vem agregar. O problema é que, às vezes, é uma tecnologia que chega num preço muito caro, né? Ah, isso aqui é o problema. Então, poder acompanhar é um pouco complicado, mas é inevitável, né? Sim. É inevitável, porque... Mas é aquela história, o que nós temos, o instrumental que temos hoje, ele consegue atender a demanda. Quer dizer, pra você modernizar, você vai, lógico, tem o curso como você falou. Então, tem que... Mas vai até quando? Até quando? Quanto vai valer a pena? Nós investimos agora nessa tecnologia. Então, vai trabalhando com essa técnica. Daqui a pouco possa ser adequado. E o problema todo são as patentes, né? Quando alguém vai lá e descobre, por exemplo, um laser diferente, uma técnica nova, realiza a patente daquilo, existe um tempo que outras pessoas não podem ainda copiar aquilo, né? E reproduzir. Tem uma carência? Isso. Média de quanto? Depende, né? Depende de carência instrumental, mas tem coisas que chegam a ser até de 10 anos. Então, uma lente nova, uma tecnologia de material novo, um laser diferente, que faz alguma coisa, né? Por exemplo, hoje em dia, em grandes centros, já tem cirurgias de catarata. Por exemplo, é praticamente feita quase toda a laser, que é uma cirurgia tão boa quanto a que a gente faz hoje, talvez um pouco mais segura, mas a segurança da nossa cirurgia é mais de 99%. Então, agrega pouco e num valor bem mais alto. Bem mais alto. Então, aquilo que ele foi de... Então, pera, por enquanto não. Não, mas daqui a pouco, 10 anos... Quebra a patente, daí outros concorrentes produzem o mesmo laser, num valor mais barato, aí talvez facilite pra gente poder andar nessa tecnologia, né? Eu acho que é exatamente... Mas que bom, né? Que sempre tem essas novidades, né? Sempre vai melhorando. E vocês participam de congressos com frequência? Ah, sim, sim. Todos os anos, né? Existe uma gama muito grande de congressos e com certeza os principais, os nacionais e internacionais, a gente tem que estar sempre presente, né? Média de quantos ao ano você... Média 4 eu tento ir ao ano, né? Sim. Já é um bom número. É um bom número. Entre o nacional e o estrangeiro também. É, eu sempre procuro ir nos maiores, né? Que é onde tem as mais... as novidades mais... mais expressivas, de mais importância. Mas existem muitos congressos, às vezes regionais. Aqui em Lages a gente costuma fazer o nosso congresso aqui a cada dois anos, mas geralmente é um congresso menor, daí só com o pessoal mesmo aqui da região, né? De Santa Catarina. Aí trazem algum colega com alguma nova técnica? Isso, geralmente a gente faz com algum tema, né? Hoje o congresso vai falar mais de catarata, vai falar mais de glaucoma, mais de retina, e aí a gente se concentra mais nessa área falando das novidades, né? E uma coisa que, de repente, deve ter acontecido, uma situação mais... uma situação mais complicada, mais difícil, aí vocês trocam experiência com colegas? Ah, com certeza, né? Hoje a tecnologia mesmo do WhatsApp nos facilita muito, porque a gente consegue hoje filmar as nossas cirurgias e, eventualmente, alguma complicação que a gente possa ter, a gente consegue mandar as imagens, discutir com outros colegas de outras cidades, até de outros países. Isso é bacana, né? Isso é muito bom. Então, isso aí facilita bastante o avanço, né? Das nossas técnicas e a nossa melhoria como profissional também, né? Aí você falou, as nossas técnicas, você mesmo, com certeza já aconteceu. Estou aqui, aqui já prevendo, quer dizer, eu imaginando o que aconteceu, né? A tua própria técnica, você aperfeiçoa, claro que aperfeiçoa. Ah, com certeza. A experiência te mostra a condição. Pô, peraí, se eu fizer assim, vai ser mais rápido e vai dar o mesmo resultado. Então, você começa a fazer adequação nas tuas próprias cirurgias. Com certeza, né? A evolução da gente como pessoa, né? Não só como profissional, mas todos os dias a nossa tendência é ir melhorando, é ir evoluindo. Quanto mais a gente vai fazendo um procedimento, teoricamente, melhor vai ficando. Sem dúvida. E vai ficar com certeza. E a dedicação, né? A dedicação é muito importante. O profissional tem que ser dedicado naquilo que está fazendo. Nandinha pediu dois minutinhos, né, Nandinha? Então, vamos obedecer. Porque se essa garotinha falou, né? Falou, vamos ter que obedecer. Dois minutinhos, pessoal. Nós já voltamos. Até já. A clínica Ânime, unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Ânime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Irvin Specht-Schurman e Dr. Amaitê Diliz Vassen-Schurman. A Ânime tornou-se referência, atuando na pesquisa Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer. Ânime. Qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatan, é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatan, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Pizzaria Benevenuti. Onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa, sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti. Telefone 99969-7292 e 3222-0505. Pizzaria Benevenuti. Bom, estamos de volta para esse bate-papo muito gostoso com o doutor Rafael Icê Gomes, oftalmologista. E falamos dessas novidades que ele está trazendo, ele e a equipe dele, aquele pessoal todo lá, dedicados, trazendo essas novidades para a Lages, para atender Lages e região, né? Isso, Lages e região. Tem a capacidade do estado, praticamente, o oeste todo, como é que... Na verdade, a gente percebeu que aqui no estado de Santa Catarina tinha já alguns polos bem definidos, né? Que seria o pessoal mais do oeste ali de Chapecó. E depois fica um vazio entre Chapecó até Florianópolis que ficava vazio. Porque Lages ainda não tinha uma estrutura dessas que pudesse comportar um local onde vai ser um centro de referência oftalmológica com todos os tipos de exames e especialistas em toda e qualquer doença dos olhos, né? Então, a gente percebendo isso, acabou investindo nesse sentido, né? E criando um hospital de olhos, né? Que gostaríamos que fosse a referência aqui da nossa região. E será, pode escrever que será. Ah, isso, eu vou te contar uma novidade. Sabe quantas cidades nós estamos atingindo? Opa, quantas? 43 cidades, sabia? Não, não sabia. Qual é o nome da... aqui pela... Experts Telecom. Experts Telecom. 43 cidades a nova era está atingindo. Toda essa região, né? Boa. Namures ali do Vale, né? Do Vale também, aqui do oeste vai ter algumas... A região toda aqui. A região toda aqui e um pouco do Alto Vale também ali. Boa. Então, nós estamos falando só para lá. E além daquele pessoal que nos acompanha, WhatsApp, Facebook, sim. Pelas redes sociais, aí que é para o mundo todo já há algum tempo, né? Então, essas novidades sempre é muito interessante falarmos, porque... Falar da tecnologia, das técnicas, mas uma coisa não pode dissociar, que é o profissional. Eu sempre digo, o profissional, você pode ter a melhor máquina, mais moderna que existe. Mas se o profissional não for capacitado, não for uma pessoa dedicada, porque tem que ser capacitado e dedicado. Você concorda com isso ou não? Com certeza, né? Por isso que cada vez mais, às vezes, existe uma briga nas mídias sociais do número de faculdades de medicina, que o pessoal acaba abrindo muito. Mas a questão toda não é só abrir faculdades, né? É abrir faculdades que formem bons profissionais. E, às vezes, isso é difícil, porque requer toda uma estrutura muito grande, né? Porque, imagina, hoje são seis anos no curso de medicina e imagina que tenha 50 alunos por ano. Então, estamos falando aí de 300 pessoas com mais de 100 tipos de cadeiras, de matérias diferentes que a gente cursa ao longo dos seis anos do curso. Então, conseguir bons profissionais é boa estrutura, porque, às vezes, também ter o bom profissional e não ter uma estrutura... É verdade, exato. Tudo é uma somatória, né? Então, é caro, né? Exato, é. Se torna caro. E tudo que você colocou lá no bloco passado, tudo é muito caro. E o investimento, eu sempre digo, o profissional da medicina, o investimento é pesadíssimo, né? É pesado. É pesadíssimo. Para você, os seis anos, depois tem mais residência, especialização. Onze anos, mais ou menos? É, eu acabei levando doze. Doze? Doze, pois é. Doze na minha família. De onze, doze, quer dizer... É, mas é isso aí. Olha a quantidade, como o profissional tem que investir para depois ele começar a ter o retorno. Se bem que, apesar, após os seis anos, você já pode trabalhar e já tem alguma remuneração. Consegue alguma remuneração? Já, já consegue. A gente tem os nossos famosos bicos, né? Que a gente consegue ir fazendo e vai ajudando os plantões, geralmente em cidades menores, no interior, que falta mais médico, a gente consegue ir se virando. Mas o caro mesmo é certas especialidades, como oftalmologia, que depende de equipamentos. Então, a gente sair do zero, saiu, terminou a formação e já iniciar num consultório com equipamentos, né? Com tecnologia para poder oferecer o melhor para o nosso paciente é muito difícil hoje em dia. Começar na oftalmologia é muito difícil. Por isso que é bem comum ter organização de grupos, né? Como o nosso, que formam um centro de referência, né? Que é o nosso hospital de olhos da Serra ali, para justamente comportar esses novos profissionais que chegam capacitados da residência e precisam de um local que ofereça uma estrutura para eles poderem desempenhar o melhor que a oftalmologia tem para oferecer. E como vocês, esses são hoje quantos? São sete? Hoje nós estamos em sete. Sete profissionais. Esses já conhecidos ou foram indicação? Como é que aconteceu? Não, na verdade é o grupo que acabou se juntando aqui, né? Vocês estavam inicialmente com quatro, né? É, a gente iniciou, na verdade já existia, tinha o consultório do doutor Alexandre, que era o doutor Alexandre, o doutor Ederson e a doutora Mônica. Tinha o meu consultório, que era eu e o doutor José Luiz. Aí depois acabou chegando o doutor Léo, que é o nosso especialista de retina, e depois chegou a doutora Alessandra, que é a nossa especialista na parte de plástico ocular. E tem a esposa do doutor Alexandre, que é a doutora Mônica também. Já estávamos todos na cidade, só nos juntamos. Tudo com ligação familiar também, que eu acho que isso é muito bacana. E aí nos juntamos e fizemos esse investimento para tentar crescer juntos e captar novas pessoas. E é bom para a cidade, é bom para os pacientes. Sem dúvida, para a cidade, para a região, tudo. É, a gente consegue oferecer um serviço de referência. Mas com certeza. A previsão, então, meados do segundo semestre. É, mais ou menos. Você tem outubro por aí, setembro, outubro. Porque essa parte de acabamento, às vezes, a gente prevê uma coisa e... Ah, e sempre é mais. Não, sempre é mais, com certeza. Sempre é mais. Nós estamos agora nessa parte de móveis e gesso, e é uma parte mais demoradinha. Então, acho que a gente... Mas também já estão selecionando os profissionais da área de enfermagem. Já estão providenciando ou ainda não? Ainda não, ainda não. Mas menos quanto tempo vocês vão ter essa preocupação? Acho que ali para julho, talvez, eu acho. E aí fazer o treinamento, tem que fazer tudo um preparo para se adequar a forma de trabalhar que vocês têm lá, né? Exatamente. Se bem que vocês têm uma equipe lá fantástica, né? É, na verdade... O pessoal que hoje trabalha com vocês, é incrível. A gente já tem a equipe mais ou menos. Além de quem nos recebe, isso que é importante. Há uma forma como aquelas meninas recebem. Eles vão dar um abraço, né, para todos lá. Qual é o nome de todos lá? Ah, são tantos lá, viu, que agora fica até difícil. Então, não vou falar lá para não esquecer. Então, todo o pessoal da equipe lá da clínica, então, o nosso abraço. Obrigado pelo carinho que vocês têm, pela forma que recebem. É exatamente essa forma, essa maneira que deve ser. Receber com atenção, com carinho, com sorriso, né? É tão bom receber, bem recebido, né? Faz bem. Pega um paciente que está mais doente, né? Mais debilitado, ou que está mais em sofrimento com a sua doença, né? Às vezes está com medo de ficar cego, alguma coisa assim, está mais sofrido. É importante receber bem, né? Já que tu falou isso, qual é o maior medo? Quando a pessoa passa a ter uma perda de visão, assim... Qual é o maior medo? Ele não tem noção do que é. Ele já vai com esse receio todo lá, né? Ele já vai pensando no pior, né? É, hoje em dia, hoje em dia, as pessoas costumam sempre pensar no pior, né? Então, tudo, tudo... É comum, a pessoa sempre fica com medo, assim, lá no fundo, será que não é um câncer? É, é, é. Então, é bem comum. Mas, felizmente, essa parte oncológica da oftalmologia não está entre as doenças mais comuns. Mas comum não é tão comum. Não, não é tão comum, então, é, 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 não, a gente não tem tanto esse medo. Mas, com certeza, as pessoas sempre têm o medo de, não sabe direito o que tem, e será que vai me deixar cego, será que vai avançar, será que vai evoluir? Porque, hoje em dia, a nossa qualidade de vida está muito relacionada com a visão. Sem dúvida. Sim, né, os meios de comunicação, as redes sociais, né, os smartphones, as TVs. Então, hoje em dia, o nosso mundo sempre foi, mas, né, cada vez mais se valoriza essa parte dos olhos, o querer enxergar bem, querer enxergar melhor, né? A mim, me parece, eu vou usar um comparativo, ver se está correto o que eu estou usando. Hoje, nós, seres humanos, vou colocar nós, porque eu estou nesse contexto também, nós estamos feitos aquele, aquele cavalinho na carroça, com a viseira, já ouviu falar? Já viu também? Já vi, já vi, já vi. Qual é a finalidade daquela viseira? Viseira, porque ele fica olhando só para frente, não olha para, não tem a visão periférica, né? Mas o que está acontecendo com nós, seres humanos? Nós pegamos o nosso telefone, o nosso celular, ficamos aqui, ó, pá, 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 e não estamos nem prestando atenção no que acontece, senador. Na grande maioria, faz isso ou não faz, Nandinha? Faz? Faz, 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 né, Matheus? Matheus também faz, né? Mas é inevitável. É inevitável. Agora, então, agora vem a pergunta, o que isto acarreta para a visão? Então, hoje em dia está sendo muito falado aí nas redes sociais e na mídia a respeito do efeito prejudicial, principalmente dos smartphones, da tela, para os nossos olhos, né? E se fala muito dessa associação com a miopia. O que se sabe de concreto? Hoje em dia, estatisticamente, a gente percebeu que o número de pessoas miúpes, o número de prescrições de óculos e de pessoas com miopia, isso tem aumentado. Isso aí é um dado estatístico. Aconteceu. O problema é a causa que levou a este aumento. Então, se discute muito e se tenta ver alguma coisa relacionada à mudança de comportamento. E qual foi a nossa principal mudança de comportamento nos últimos anos? É o smartphone, é o telefone, é a rede social, que hoje em dia a gente está muito conectado, né, nesses equipamentos. Então, se tenta associar a esse aumento, que estatisticamente é comprovado que aconteceu, ao fato da gente estar utilizando mais o telefone, coisas muito próximas, muita leitura e tal. Mas tem algumas teorias em relação a isso, mas ainda não se tem nada comprovado que esta pode ser a causa efetiva desse aumento. Então, existem outras linhas de pensamento que também acreditam, ah, mas será que hoje em dia o acesso ao oftalmologista não está mais fácil, né, a preocupação das pessoas em procurar o médico não está maior, será que tudo isso não faz com que a pessoa procure mais, né, hoje em dia tem muito mais profissionais do que tinha há 10 anos atrás. Então, tudo isso a gente não sabe o que que levou a esse aumento, mas estatisticamente esse aumento ocorreu, mas não se tem nada comprovado que seja culpa do celular. Não, a história da televisão também, porque assim, televisão muito próximo também. Não, isso às vezes nas crianças é uma mania, né, porque quem precisa enxergar próximo seria aquela pessoa que teria miopia. mas nas crianças estatisticamente, por exemplo, a hipermetropia ainda é a principal forma de erro refracional. Então, e a hipermetropia, teoricamente, quanto mais perto, mais difícil para enxergar. Então, não teria por que uma criança chegar perto, né, se fosse hipermetropia. E acontece, então às vezes é mais por mania, pelas crianças... Eu vou te fazer um convite, quer dizer, não, nem convite, intimar, vou intimar, né, porque se convidar ele pode dizer não, e se intimar ele não pode dizer não, porque você viu que um programa é pouco, né, para nós dois começarmos, né, no Espírito. Então, nós vamos para o segundo programa também, que estamos na semana que vem, você acompanha o segundo programa com o doutor Rafael, não vamos nem dar um... não vamos nos despidos, vamos dizer até a semana que vem, né? Até a semana que vem. Até a semana que vem nós voltamos com o segundo programa, com o doutor Rafael, até lá. Até a semana que vem, né? E aí